Então fazia muita operação de fronteira, fazia muita... Eu participei de uma missão de paz também no Haiti no ano de 2011. Ele foi pro Haiti, irmão. É, fui pro Haiti no ano de 2011, aquele ano que deu o terremoto lá, garantimos a primeira eleição democrática do país, o país desabado e eles queriam uma eleição democrática, então estávamos lá realmente... Quanto tempo você ficou no Haiti? Oito meses. Oito meses. Exato, era pra ser seis, mas aí deu todo um... E era uma missão de paz lá, como é que foi lá? É, 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 é o seguinte, se é uma missão de paz a gente não vai com fuzil, a gente vai com flores, né, então a gente não estava com flores lá. Então realmente foi uma missão que exigiu bastante da gente psicologicamente, até pelo fato, pela carga que trouxe também. Então é um país totalmente destruído que toda vez que você sai pra fora da base, você se depara com uma realidade que eu tenho certeza que 90% das pessoas... Não tem noção. Não tem noção do que que é, né, do que que é. Até conversando onde com o Márcio, algumas coisas ainda se a gente parar e pensar, eu lembro, poxa, de cheiros, né, que eu senti lá, né, pô, é vala comum que eles enterravam as pessoas lá, então, enfim, era uma coisa bem pesada realmente. Então como eu era cemilitar um pouco mais operacional, digamos assim, eu estava sempre na linha de frente, sempre na fogueira. E meio que tudo passa muito rápido quando a gente está nesse período frenético, né, então eu ia pra uma missão de fronteira, eu ficava 15, 20 dias fora de casa, no meio do mato, numa fronteira, o Haiti, né, por si só, ele foi, os seus oito meses ali, voltando do Haiti, a gente foi pra pacificação do Morro do Alemão, também estávamos lá, então tudo passa muito rápido e se a gente não parar e não desacelerar, é oito anos que passa voando. Irmão, só pra contextualizar essa pacificação do Morro do Alemão, brother, tem imagens do Jornal Nacional lá, cara, os traficantes todos fugindo. Daquela que eles fugiram por trás do campo, sim. E aí eu te pergunto, Scott, você acha que é mais difícil você ir pro Haiti, enfrentar os traficantes ou abrir uma boleta de 200 contratos? É, é mais fácil abrir a boletinha, na minha opinião, é muito mais fácil. Ô, Filipe Lê, mostra aí os dois pontinhos que tu tem no ombro aí, mostra. Tomou dois tiros, irmão. Lembranças. Olha isso, cara, tomou dois tiros, um no Haiti e o outro foi onde? E o outro foi no Rio, aqui. Ah, então por isso que eu já entendi o que você falou. Entendeu agora? Foi nessa missão de paz aqui? Foi, foi na pacificação. É, mesmo, que paz, né, Cristiano do Morro do Alemão. Mas isso aí foi o tiro do que que você tomou aí? Cara, então, a princípio, né, deu ali que foi em 38, mas o fato é que o tiro vem, a gente não sabe de onde que é, mas... E aí, o que você pensa na hora? Cara, teve, né, um... A gente pensa muita coisa, na verdade, mas eu acho que o principal que eu pensava assim, será que é aqui que vai acabar tudo? Eu acho que não pode ser aqui. Estava com colete de prova-bala? É, mas o colete é prova de balas e ele tem a placa na frente, a lateral ela é vazada e os ombros também são vazados, então são as áreas vulneráveis. Então, realmente, é quando tu sente o impacto, pensa, será que vai acabar aqui agora? Aí tu dá ali uns 30 segundinhos, respira, vê que... Não, mas ainda estou conseguindo mexer alguma parte do meu corpo, então acho que não acabou ainda. Mas você consegue mexer o braço, assim? Não, o braço ele fica mole, assim, como se tu tivesse realmente deslocado o braço, assim. Eu nunca quebrei nada no meu corpo, né, mas... Mas tu sabe qual foi o calibre da bala, alguma coisa? 38. Foi um 38? Exato. Uns dois? Não, no Haiti foi 22. Ah, tá. O menorzinho. Que bom, né, que foi um calibre pequeno, digamos assim, né? Sem um fuzil, arranca o braço fora, né? Cara, um fuzil, dependendo, né, da distância que esse disparo ocorre, não precisa nem pegar em ti, literalmente em cheio, pra amparar uma parte do corpo. Realmente é um calibre pesado. Então, acontece também que é aquele negócio, você está numa missão, né, é você ou eles, né? Ou mata ou morre, né? É, então, digamos que eu estou aqui, mas tem gente que não está, então eu fiz o meu trabalho muito bem feito, digamos assim, mas é algo também que, eu até estava conversando com o Márcio, que por vezes é coisas que a gente não gosta de estar comentando, embora agora que estejamos, mas traz experiências pra gente que por vezes a gente traz totalmente pro mercado. Então, quando alguém vem e fala pra mim que é difícil aqui, eu, meu irmão, não é. Difícil. Não é difícil estar aqui, não é difícil você esperar o teu 306 dar o sinal no conforto da tua casa, com ar-condicionado, com ventiladorzinho na cara, não é difícil, é tu ter que fazer alguma coisa que tu não é programado pra fazer na maioria das vezes. Difícil é você ser um menino de 18 anos, eles te entregarem um fuzil ali e te mandarem pra uma missão de paz. Isso realmente é difícil. O difícil é tu não saber se tu vai conseguir sair dali, daquela trocação de tiro. Então, tem coisas muito mais difíceis do que realmente esperar o Trade System. E com certeza essa experiência te ajuda hoje, né, Filipe? Com certeza, cara. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.